Música 80 anos de serviço social no Brasil, uma profissão inscrita na sociedade, na realidade. O serviço social brasileiro deu um grande avanço na década de 80, 90, quando rompeu com a caridade, com o conservadorismo e começou a trabalhar numa perspectiva de conquista dos direitos sociais. Porque o serviço social é uma profissão hoje legitimada, importante, que tem sua raiz na própria sociedade. E aí a gente vai construir toda a nossa identidade profissional, voltada não para os nossos empregadores, mas para os trabalhadores, para os usuários dos serviços sociais. Então, um profissional hoje, e nós temos a possibilidade, porque nós somos habilitados para isso, o nosso curso trabalha, é conseguir, a partir dessa caracterização da realidade brasileira, pensar quais são as propostas para o Estado em termos de políticas sociais, estratégias e táticas para contribuir para que a população possa se desenvolver e se organizar politicamente e lutar por mais direitos. Esse ano o curso também faz 50 anos de história, de existência. Então, hoje, em todas as prefeituras do Brasil, são mais de 5 mil municípios, eles exigem que tenham assistentes sociais atuando, além das ONGs, do terceiro setor, das empresas. Então, há um campo muito vasto para o serviço social atuar, sempre na defesa e garantia dos direitos sociais. Essa é a nossa marca.